Uuuh, 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 palavra cantada! Eu iai, ia, 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 ia injustam! Quem está fazendo é em casa? Quero eu só ver. Mandem filminhos. Guardar um pouco, empresa. Iiai, ia, 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 ia Winniatorins. E o Paulinho está insentando. Todo mundo está acertando. Mais rápido. Agora ele ri. Recuperação. Agora, Sandra, eu quero ver se eles já aprenderam em casa. Nós vamos só cantar e vocês vão fazer o gesto, tá bom? Mais uma vez. Música 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 Olha, vocês fizeram muito bem. A gente viu. A gente tem um buraquinho aqui que a gente viu vocês fazendo. Muito bom. Todo mundo lá em casa. Música 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 Música